Olá, você tudo bem? E aqui é a advogada Fátima Burejo, diretamente aqui de Pernambuco. Queridos, vamos falar hoje de uma notícia muito boa. Eu entendo uma notícia boa, tá? E a gente vai trazer pra você. É com referência a uma pessoa, tá? Que ela trabalhava numa rede de hospitais, um sistema de saúde. E ela trabalhava num sistema de saúde e ela não tinha direito ao adicional de insalubridade. Porque ela trabalhava como recepcionista de um hospital. E ela saiu daquela empresa, né? E ela entrou com a ação dizendo, eu tenho direito a essa percepção desse adicional. E ali, em primeiro grau, tá? O TRT disse que não, que ela não tinha direito a este, a percepção deste direito, deste percentual. Ocorre que, quando chegou lá no TST, o TST disse, não, ela tem direito sim. E eu vou explicar por que o entendimento do TST, que eu concordo plenamente. O TST disse que ela atendia pacientes na recepção do pronto-socorro e em outros setores por meio de rodízio. Era feito o rodízio e ela atendia ali, não só na recepção, mas também em outros setores. Ela fazia cadastro no sistema, ela atendia o telefone e ela também agendava exames. Veja que o trabalho dela, ela era bem dinâmico. Em primeiro grau, o juiz disse, não, ela fazia isso de forma esporádica, tá? Ficou constando aí. Ela fazia de forma esporádica. E ela provou que ela fazia de forma costumeira, ela fazia aquele tipo de trabalho. E o TST, a segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, disse, não. Ela tem, sim senhor, foi condenada a empresa a pagar o adicional de insalubridade durante toda a trajetória, durante todo o tempo de trabalho da reclamante, tá certo? Então fica aí a notícia boa de hoje. E quero te fazer um convite, não sei se você tem acesso ali à plataforma, né, ao Instagram. O Instagram tem uma juíza, tá, uma juíza trabalhista que ela libera materiais assim, excelentes. Falando nessa linguagem minha. A linguagem ali, eu digo assim, a linguagem simples, a linguagem ali que qualquer pessoa pode entender. Eu sigo ela, tá, lá na plataforma Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo o link, tá, do perfil dela. E eu recomendo você, meu seguidor, nobre seguidor, que gosta muito da área do direito do trabalho, tá, que gosta muito do direito do trabalho, pra seguir a magistrada doutora Roberta Correia de Araújo. É uma magistrada aqui do Tribunal Regional do Trabalho, aqui da sexta região, em Pernambuco, tá, e ela também é professora, e ela faz um trabalho brilhante. Então, eu até coloquei, esses dias eu coloquei assim, é impossível assistir um vídeo, assistir, ler um material da doutora Roberta Correia de Araújo, e não curtir e não salvar. As matérias dela são excelentes, o material que ela libera ali é extraordinário, tá. Então, fica aqui a minha, o meu convite é você siga lá na plataforma do Instagram dela. E ali tem cursos, tem cursos que ela está ali de frente, né, que ela está atuando como professora, como, né, uma autoridade aqui no estado de Pernambuco, tá certo. E fica aí a nossa orientação de hoje, porque de repente tem informações que às vezes eu digo, o seguidor perguntou a mim, e eu digo assim, essa resposta está lá no Instagram da professora Roberta Correia de Araújo. Então, fica aí a nossa dica de hoje, fique bem à vontade, tá certo. E dentro aqui da nossa limitação, eu trabalho com vários temas, são temas distintos, tá. Dentro da nossa limitação, a gente vai te passando o que a gente entende como pertinente. Curta, compartilha e já te inscreve no canal. Tchau.